E aí galera, tudo bem com vocês? Primeiramente aí um ótimo domingo para vocês, a galera aí que vem chegando no canal, se inscrevendo, muito obrigado a todos. Pessoal, vamos falar aí do pós-jogo São Paulo e Bahia. Cara, eu vou começar hoje o pós-jogo pelo VAR e pela diretoria do São Paulo. Bom, o jogo encerrou agora há pouco. Espero, cara, sinceramente, que hoje a nossa diretoria comece a dar as caras nos bastidores. Acabando esse jogo agora aqui, meu, já vai lá onde está o árbitro, onde está a federação brasileira, lá a CBF, os comandados aí da CBF. Meu, peita esses caras e vai para cima, cara. Quem viu o jogo hoje, aos 13 minutos lá, o Lisieiro tomou uma entrada lá forte e o juiz sequer foi chamado para olhar o VAR. E quando é o São Paulo faz uma cagada lá, uma merda lá, na hora já chama e o cara vai olhar. Então, eu fiquei puto com esse jogo de hoje aí. Claro que também não foi só a expulsão que deixou esse placar de 0x0, que o São Paulo também pecou muito ali no jogo. Principalmente com as mudanças do Cuca ali. Sinceramente, bastidores ganha jogo, pessoal. E o São Paulo tem que começar a encher o saco. Todo jogo que acontecer alguma coisa, por mais que a gente não tenha razão, o papel da diretoria é defender o clube. Enche o saco, cara. Vai lá, peita os caras. Isso falta no São Paulo. Enquanto não tiver isso, a gente vai perder jogos em casa. Perdemos mais dois pontos hoje. Perdemos. Era um jogo que a gente não sonhava nem empatar. Foi o que eu disse no pré-jogo. Eu falei, o São Paulo não pode sonhar nem empatar esse jogo de hoje. Tem que ganhar. Olha aí o resultado. Empatamos o jogo. Perdemos dois pontos de novo. Agora vai ter que jogar fora de casa depois e recuperar esses pontos. Quem garante que o São Paulo vai ter peito aí na competição e tirar pontos fora de casa? Meu, a gente fica puto com essas coisas, cara. O lance do Toró ali, o cara chegou na dividida com o goleiro. O goleiro deu até entrevista ali depois. Vou resumir o que o goleiro disse. Ele quis dizer ali que o lance era para ser amarelo. O mínimo. Pelo menos amarelo, né? Tinha que tomar amarelo. Um amarelinho ali já estava de bom tamanho para o Toró. Palavras do próprio goleiro ali do Bahia. Foi o que ele quis dizer na entrevista, foi isso. Pelo menos ali um amarelinho já estava beleza. Daí o VAR chamado lá, vai lá, olha lá o lance e mete o vermelho no moleque. Então, eu quero ver a diretoria dessa vez ir para cima. Reclamar nos bastidores. Tem que encher o saco. O lance do Lisieiro lá, tirou o moleque aos 13 minutos, cara. Aos 13 minutos tirou o Lisieiro do jogo. É complicado, meu. É complicado. E nem... E era para ser vermelho. O lance de ontem lá de Flamengo e Atlético Mineiro. Se vocês verem aí o lance do Elias, ele foi expulso. O lance foi praticamente igual. Mas com São Paulo não funciona. São Paulo e Flamengo lá. O Pato tomou aquela entrada, tirou de jogos. Vocês viram aí os bastidores do São Paulo reclamar com alguém? Não viu. Daí agora de novo aí, ó. O São Paulo é prejudicado aí com uma expulsão. Então, a expulsão aí, cara, é... Complicou o São Paulo ali no segundo tempo. Dava para buscar o resultado ainda. O primeiro tempo ali, faltou muita transição no São Paulo. O São Paulo não estava conseguindo encaixar jogadas. O Bahia estava bem encaixadinho ali. E faltou transição no time. O São Paulo não estava conseguindo jogar. E o Cuca no segundo tempo tirou o Pato por opção. Colocou o Elinho. O Elinho até esses dias não estava servindo para nada. Agora já entra no lugar do Pato. No começo do segundo tempo. Vocês conseguem entender um negócio desse? Uma lógica dessa? Eu não consigo. Eu não consigo entender. Gosto do Cuca. Mas eu acho que hoje ele errou muito. Sobre o Hernanes. Ele tirou o Hernanes também no meio do jogo. O Hernanes disse que já está mais de 100% bom. Mais de 100%. Quando a gente precisava do Hernanes na época do Dorival lá, o Dorival deixava o Hernanes até não aguentar mais. Até acabar o jogo. O Hernanes ficava lá. Qual que era o resultado do jogo no final? O Hernanes ia lá e decidia o jogo. O Hernanes é um cara decisivo. Ele no jogo ali andando no meio de campo. Ele é útil, cara. Uma bola ali que ele pega na entrada da área, ele chuta, ele finaliza bem, faz o gol. Bate uma falta, faz o gol. Então essas coisas a gente tem que começar a analisar para ganhar jogo. O Hernanes, se ele disse que está 100%, deixa até o final. Que se dane que tem Copa do Brasil agora. O São Paulo não tem esse luxo hoje de ficar escolhendo competição. O último título de São Paulo foi 2012, rapaziada. Então chega desse luxo aí. A gente tem que brigar em todas as competições. Já saímos da Libertadores aí, por incompetência da diretoria. Então, só temos dois campeonatos hoje. Copa do Brasil e Libertadores. Tem que brigar nos dois. Então, saiu o Pato e o Hernanes. São Paulo perdeu completamente ali o jogo. O Elinho entrou mal. O Hudson hoje na direita estava horrível. Eu sempre falo aqui também, não gosto de improvisos. Eu odeio jogador improvisado. Por mais que ele foi bem nos jogos do Paulista. Mas o Igor Vinicius está lá? Coloca um lateral direito, cara. Se está no São Paulo, a diretoria contratou o lateral, o jogador de ofício ali da função. É para usar. Por que está pagando o salário do cara? Para ter um que vai improvisar ele? Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo, cara. Não entendo. Então, o Cuca tem que começar a rever essas coisas também, cara. A gente gosta dele, a gente elogia. Mas quando tem que falar, reclamar, tem que reclamar mesmo. Então, o São Paulo não conseguiu entrar no jogo do Bahia. Não conseguiu. O Bahia jogou muito bem. E depois da expulsão ali, foi lucro para o São Paulo. O empate foi lucro. O Bahia depois chegou várias vezes no ataque. Que complicou lá a defesa. Eu estava vendo qualquer hora lá tomar o gol. Sinceramente, essa foi a minha visão ali. Qualquer hora a gente ia tomar um gol. Então, por sorte ali, a gente conseguiu o empate. Foi lucro ali. Agora estamos em terceiro lugar ali do campeonato. 11 pontos. Mas tem que melhorar muita coisa, cara. Copa do Brasil aí agora no meio de semana aí. A gente vem enfrentar o Bahia. Espero que agora esse jogo do brasileiro serviu de lição. e o Cuca consiga fazer alguma coisa de diferente aí, né? Então, tem que ganhar do Bahia no meio de semana. Meter 2x0, 3. Tem que ganhar mais de um gol. Porque a gente sabe, meu. A gente sabe. A gente já foi eliminado para a Bahia, na Copa do Brasil. Já fomos eliminados para Goiás. Um monte de time aí sem expressão nenhuma. O São Paulo não fez o dever de casa. Chegou fora e perdeu. Então, tem que entrar na mente desses caras que esse campeonato é importante. A gente precisa desse título. A gente não tem esse título e tem que ganhar. Então, tem que chegar no Morumbi e matar o jogo. Ganhar o primeiro jogo. Essa é a realidade nossa aí. A gente não pode dar chance para o azar, cara. São Paulo é azarado nessa Copa do Brasil. Mesmo ganhando de 1x0, no jogo da volta, o São Paulo vai lá, mete um gol e ainda consegue perder de 3x1. É eliminado. Então, é complicado, cara. Eu fiquei preocupado agora nessa Copa do Brasil contra o Bahia. Espero que o Cuca consiga arrumar um time aí para a gente conseguir essa classificação aí, cara. Porque se jogar que nem foi hoje, a gente está lascado. Então, é... Vamos falar aí dos supostos aí chegados do São Paulo. Ontem a gente estava fazendo a live do Cartola. Daí, do nada, chegou a informação do Juan de Nena aí. Um jogo com o centroavante. Muito bom. Pelo que a gente analisou, o São Paulo está de olho nele. Está tentando a contratação. Então, parece que essa vinda aí está quase certa, né? Então, vamos esperar aí informações. Um dirigente aí do Deportivo Cali estava no Morumbi aí essa semana para conhecer o clube. Daí, aproveitou para falar do jogador. Então, eles informaram o São Paulo que pretende comprar o jogador e repassar para o São Paulo. Então, depende aí do São Paulo mesmo você vai ficar com o jogador. Porque, pelo que a gente viu aí, o time está querendo repassar ele realmente para o São Paulo. Então, é um jogador muito bom pelo que a gente viu. É forte na cabeça. É cabeçada, jogada aérea. É um jogador que fez falta hoje no jogo. Um jogador que o São Paulo precisa. Então, falta no elenco. Ele acredita aí, pelo que a gente viu aí. O cara é bom e pode render muito bem para nós aí, meu. Então, qualquer chegada aí é bem-vindo para o São Paulo nesse momento aí para o decorrer da competição aí. E também, um outro nome que surgiu hoje aí pela manhã foi o jogador Dairo Moreno, atacante do Tajeres, da Argentina. Atualmente, ele é considerado um dos melhores colombianos aí do país deles aí. Parece que eu não conheço. Parece que é um bom jogador. O cara está sendo considerado um dos melhores da atualidade. Então, se trouxer aí, também vai ser bem-vindo. E no começo do ano de 2018, o Flamengo se interessou na contratação desse jogador. Tentou buscar... Tentou trazer ele, no caso, para o Brasil para jogar no Flamengo e as negociações não avançaram. Então, o São Paulo está correndo forte dessa vez aí para tentar trazer esse cara e é mais um jogador aí que pode agregar bastante para o São Paulo. Porque está precisando, né, pessoal? Está precisando. A gente vê um jogo de hoje aí. O Neném entrou no jogo, cruzou umas três, quatro bolas. Quem que estava na área para cabecear? Elinho, Antony. Como que eles vão ganhar uma bola aérea dessa, cara? Não ganha. Não ganha. Então, precisa de um matador ali, um camisa nove ali para ter cruzamento e o cara acertar a cabeçada, né? Porque não adianta ficar cruzando para o Antony e para o Elinho que não vai acontecer nada. essa é a realidade. Então, esse é o pós-jogo de hoje aí. Zero a zero, São Paulo e Bahia. Na minha visão aí, perdoe os caras da Bahia aí, mas o São Paulo perdeu dois pontos de novo, cara. Quem quer ganhar campeonato não pode perder esses pontos em casa. Então, novamente aí, obrigado a todos que vêm chegando. Deixa só o like se gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike. E o importante é todo mundo participar aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um bom restante de domingo aí. Valeu! Tchau!